E aqui vem uma coisa que faz a gente pensar. Jesus fez uma reclamação do pai, não fez? Qual foi? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Pensa no que eu vou falar. Mesmo quando o pai o abandonou, ela não abandonou Jesus. Pensa no que é isso. Pensa na seriedade. A presença de Maria, de pé, junto à cruz de Jesus. Ela não estava junto a uma cruz qualquer. A cruz aonde ela estava, era a cruz de Jesus. Aquele que tinha saído de dentro da sua barriga. Então, eu ouso em afirmar, o pai não abandonou Jesus. O pai olhou Jesus com os olhos de Maria. O pai estava presente aos pés da cruz do seu filho, na pessoa, no corpo, no sangue, na alma, na maternidade, na humanidade de Nossa Senhora. Ela está de pé. Ela se alegrou, porque ela viu a ressurreição. Quando o soldado rasgou o coração de Jesus, ela recordou-se da palavra. E por isso, ela fica em silêncio. Meus irmãos, Maria é a virgem do silêncio na manjedoura. É a virgem do silêncio no calvário. Porque em Maria o mistério de Deus se manifesta na plenitude. E silencia-se por completo. Tudo aquilo que é ideias e imagens humanas.